A gente defende a seu lugar, oh! Vitória dos defensores! É assim que eu sou destinada a ser! Por que tá na Smurf? Você vai entender agora, na minha pose, ó. Fica vendo, ó. PVP da partida, né? Mas calma aí que vai chegar lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.